Um homem de 26 anos foi preso na manhã de ontem durante uma operação da Polícia Militar em Rio Pardo de Minas. Segundo a... no norte de Minas, no norte do estado. Segundo a PM, Rafael dos Santos, conhecido como Cascão... Pai, será que ele não gostava de tomar banho? Ele é suspeito de ser um dos principais traficantes da cidade. Ó, Cascão, toma banho aí, meu filho! Olha lá, a cara dele! Olha, na casa dele foram encontrados porções de maconha, crack, balança, munições e uma pistola. Uma moto também foi apreendida, o suspeito tentou fugir dos militares, mas foi capturado nos fundos da residência e levado para a Delegacia de Salinas. Palmas para a Polícia Militar em Rio Pardo de Minas! Prendeu Cascão! É, Cascão! Vai ter jeito agora mais você ficar conversando com o Cebolinha!